Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de saltudubro aqui em Boituva, centro internacional de paraquedismo, hoje é domingo, e eu tô com esse doido aqui do... Vitor, e aí Vitor? Beleza, tudo certo? Vamos pular aí, galera. Conta aí, o que você veio aprontar aí? Vamos tentar pela primeira vez. Primeira vez? Vixe, Maria, quem que veio aí? Vitor, o que que ele é? Essa moça aí, da fé, quem mais que veio? Vem os pais. Veio a galera aqui, que é a parte que tem juízo aí da família, né? Vem cá, Malu, olha lá, ó. E aí, bora lá? Bora, bora pular, bora pular. Tá com essa passagem aí, pedida. Caraca. Caramba, peguei uma tempestade de terra. Então, vambora, um só, se deu bem. Então, vambora, pode entrar, cuidado com a cabeça. Dá um tchau aqui, ó. E aí, tchau! Amém. Caralho! Que da hora, mano! Que foco, velho! Que foco, velho! Que foco, velho! Sensacional! Que foco, velho! Que foco, velho! Que foco, velho! Agora, só descida! No controle! Vamos virar! Valeu! Que foco, velho! Valeu pela carona! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cercida! Bora pra casa! Valeu! Curtiu, vou voltar! Valeu, cara! Obrigadão! É isso aí! Bem-vindo a Queda Livre! Bem-vindo ao Paracruzino! Bem-vindo à Terra! Show de bola! Queda Livre Boituba Brasil! 100% sobreviventes! Valeu! Tchau, tchau! Vamo! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.